Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Atulirio Gamer e bom gente, o vídeo vai ser vídeo de como ganhar Robux de graça aqui do Roblox Sim gente, vocês pediram muito pra eu voltar com essa série aí de ensinar como ganhar Robux de graça Então eu tô trazendo aqui pra vocês, mas antes de eu ensinar pra vocês, o que tal que você deixar o like e se inscrever no canal Pra ajudar a gente a chegar aos 2 mil inscritos, então por favor gente, me ajudem Se você aí, se você é uma pessoa que tá visualizando e que gostou do conteúdo, se inscreve no canal Então né gente, eu vou instalar aqui o aplicativo tá gente, que é esse aplicativo que eu vou ter que precisar Então ele vai ser bem rapidinho de instalar tá, às vezes ele demora um pouco pra instalar Esse aplicativo não é pesado, não dá vírus, é 17MB, tá gente, MBS Então ele não é pesado e nem dá vírus tá, então isso daqui é totalmente seguro, eu já testei na minha conta normal mesmo Só que, nossa Só que eu vou testar na minha conta secundária Então o que vocês vão ter que fazer? Você vai ser o George, certo? Olha, complete a missão tá gente, complete todas as missões Completem essa missão aqui ó, essa missão aqui tá gente, que é melhor pra gente completar Então olha, bora lá, ó, 25 mais 25, 50 mais 25, 75 Você tem que completar todas essas missões porque 100 desses negocinhos, 100 desses negocinhos são um robux pra sua conta Entenderam gente? E esse que é o bom Aí vocês vão ganhando moeda ao matar as pessoas Vocês vão clicando na tela pra vocês irem mais rápido nesse joguinho Entenderam? Aí vocês clicam aqui ó, pra assistir um anúncio Ih, não foi Tá gente, olha, bora lá Aí você tem que deixar sua pig mais rápida pra completar uma missão Então olha, isso Aí vai aparecer essa moedinha, o X e o 2 Aí vocês vão ter que assistir os anúncios, tá gente? Então eu vou assistir o anúncio aqui e já volto Pronto gente, então agora vocês vão ficar com essa skin e vocês vão ganhando mais dinheiro Então aproveita o tempo, já mata essa pessoinha aqui e pronto Aí você vai ganhando dinheiro mais rápido Deixa seu pig mais rápido Deixa ele mais rápido Agora você vai melhorar ele Ele já virou a bone Entenderam gente? Aí ele vai melhorando Então olha, pá Dei uma arrantada nele Agora vai correndo, vai correndo, vai correndo Isso Matei Agora vem Pá Matei também Vamos crescer mais aqui, tá? Matar essa garotinha Pronto, tamo indo bem, tamo indo bem Aqui gente Pá Pronto, aqui apareceu Vamos assistir o anúncio de novo Ok gente, bora aproveitar aqui Bora aproveitar Então olha, aí você pode assistir isso daqui também Pra você ganhar mais moeda Pra você ganhar mais moeda, tá? Aí bateu o batman Boa Ah gente, acabou Eu já assisti quantos dos anúncios? Nossa gente, assisti só dois Meu Deus Eu já joguei esse jogo antes pra conseguir robux, tá gente? E é por isso que depois eu vou ter que fazer esses negocinhos aqui, tá gente? Meu Deus Tá, mata E pronto Mas, complete essa missão do meio Que em vez que tá o número 10, vai tá o número 6 Aí aqui vai tá 100, em vez que 25 E depois você clica em aqui Você coloca seu nick E vai ter um link pra você entrar em um grupo Você clica em entrar no grupo Pronto, você já entrou no grupo Aí você vai estar ganhando os seus robux Mas então galera, fez esse vídeo Espero que tenham gostado Sim, gente Foi esse daí o vídeo Então galera, agora eu vou assistir aqui o anúncio Eu vou tentar ganhar mais robux Então galera, que eu vou te fazer Eu se fui